Nesta tarde, eu venho aqui, senhor presidente, apresentar que hoje eu protocolei um projeto de lei e que esse projeto de resolução, ele vai atender a todos nós vereadores e vereadores desta casa. Quando o projeto de lei nosso, ele sofre o Madin Dona Arlete, senhor Valdir do restaurante, vereador honrado desta casa, Dona Arlete também vereadora honrada, como todos os demais. Quando a gente apresenta um projeto e ele é vetado, e ele vem para esta casa e a lei é sancionada, e o prefeito, o executivo, ele entra com o Adin, nós não somos informados, vereador, senhor Zé do Renascer, nós não somos informados para que nós possamos fazer a nossa defesa. Ele é transitado e julgado na primeira instância e nós não ficamos sabendo, o vereador PM Chico, que prezo muito pelo teu trabalho, que é um trabalho muito sério. E muitas das vezes é um projeto que é importante para a nossa cidade. E aí entra com o Adin e ele é transitado e julgado aqui, e sendo que não somos informados para que cada proponente desse projeto ele possa fazer a sua defesa, vereador Arnaldinho Borgo, que faz um trabalho belíssimo também nesta casa. E eu gostaria de contar, quando esse projeto, via pauta para poder ser votado, eu gostaria de contar com cada um da excelência desse plenário, para que nós possamos ser informados, para que nós possamos apresentar uma defesa, para que o Poder Executivo, ele não simplesmente possa, pela defessoria, pelo cargo competente, ele possa defender na primeira instância e não dando oportunidade para que o vereador busque ao Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância, onde pode nos dar com certeza e com segurança a resposta para que nós, vereador João Martem, para que cada um de nós que propõe um projeto de lei nesta casa, ele possa ser defendido e ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu só deixo aqui a cada um dos vereadores que no dia que esse projeto vier em pauta, que eles possam olhar, senhor presidente, com carinho, e eu sei que a sua excelência é que recebe, é o presidente que recebe essa informação. E aí o presidente, junto com a procuradoria desse colegiado, desta casa de competência, possa estar informando o proponente do projeto para que ele possa fazer a sua defesa também. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos e um bom fim de semana, se Deus quiser. Obrigada.